Vem da beleza da rosa, uma das flores mais focosas, lua da flor, meu lindo jardim, eu a quero só para mim. Oh, meu suave perfume, às vezes causa-me ciúme, ao te beijar, sendo no coração, o pulsar da máscura paixão correndo. Tenho medo que tua beleza de rosas se transforme no espinho, quase morro, só vem pensar em perder teu carinho. Tenho medo que essa paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não seja na flor do meu triste jardim. O meu triste jardim. O meu triste jardim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.